Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso e estou de volta na revista Padaria 2000 para fazer um pão de café para vocês com três etapas. Vamos iniciar a primeira etapa da massa, só vou iniciar aqui o batimento da massa, vou adicionar aqui a primeira etapa aqui na batedeira, farinha de trigo, café, leite em pó, a manteiga, os ovos. Agora eu vou bater na primeira velocidade aproximadamente 5 minutos, até ter uma massa lisa e enxuta. A gente vai deixar descansar por aproximadamente 1 hora e meia. Pessoal, vamos iniciar a segunda etapa do pão de café. A segunda etapa, depois do descanso aqui da massa, eu vou estar adicionando o restante da farinha, o açúcar mascavo e o sal. Agora eu vou bater até o ponto de véu, depois que a gente chegar a atingir o ponto de véu, a gente vai estar dividindo a massa. Pessoal, depois do ponto da massa, eu vou dividir a massa em pedaços de 250 gramas, vou deixar descansar na mesa coberta com plástico aproximadamente 30 minutos. E aí Vamos bolear aqui. Vamos deixar coberta com plástico e descansar por aproximadamente 30 minutos. Pessoal, depois do descanso do nosso pão de café, eu vou estar modelando ele, levando na assadeira untada para poder descansar. Depois do descanso que eu estou abrindo ele, enrolei aqui até a metade, vou virar. A gente deixar no formato de um grão. Vendo? Aí eu vou pôr aqui na assadeira, essa parte virada para baixo. Quando a gente passar, a gente vai desvirar ele, tá bom? Então, eu vou pôr aqui na assadeira, eu vou pôr aqui. Depois da gente terminar aqui de modelar, vamos descansar aproximadamente 30 minutos, adicionar cobertura e levar a passar no forno de lastro, temperatura 180 graus. E forno turbo, temperatura 150 graus, aproximadamente 25 minutos. Agora eu vou preparar a cobertura do pão de café. Está faltando, quando estiver faltando uma média de 5 minutos, para a gente estar assando ele, a gente prepara a cobertura, tá? Não é bom preparar antes, para a cobertura não desandar, tá bom? Eu vou adicionar aqui o açúcar, aqui na batedeira, e a clara. Eu vou bater até ponto suspiro, tá? Aí depois a gente vai estar adicionando a farinha de rosca. Pessoal, chegou no ponto aqui de suspiro, eu vou adicionar a farinha de rosca aqui, ó. Aí eu vou misturar aqui, na velocidade baixa, tá? É só misturar, está pronta a cobertura. Pessoal, a nossa cobertura está pronta. Eu vou aplicar aqui no pão, ó. É bem prático, ó. Espalha bem, ó. Isso aqui depois de assado, dá um aspecto da... Dá casquinha bem crocante no pão de café aqui. Você pode estar utilizando, né, a sobra de pão francês, fazendo farinha de rosca, para estar fazendo essa cobertura aqui. Também você pode estar utilizando também para estar fazendo cobertura de panetone de frutas, dos seus pães doces, não só do pão de café, tá? É uma dica para você estar reutilizando aí a farinha de rosca. Pessoal, agora eu vou peneirar cacau em pó 100%, tá? Depois de peneirar todos os pães, você faz... Vamos fazer cortes com a lâmina na superfície e assar em forno 190 graus, sem vapor, tá? Pessoal, finalizamos o nosso pão de café. Olha como ficou. Ficou sensacional, ó. Bem macio, a cobertura bem crocante, né? Dá essa crocância aqui a nossa cobertura. Combina muito com o pão bem macio, né? Você pode estar utilizando essa ideia para outros pães. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. E até a próxima aqui na Padaria 2000. E até a próxima aqui na Padaria 2000.